Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá. Quem aí tá ansioso esperando aí mais um momento de muita descoberta? Então, na aula de hoje a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre os meios de comunicação, tá? Então, nossa aula aí de ciências humanas e o nosso tema, meios de comunicação versus impactos na vida moderna. Então, nós já vimos, né, segundo ano, o que são meios de comunicação, como foi que a comunicação começou, tá? O que é comunicação, o que são os meios de comunicação, quais são os tipos de comunicação, quais são aí, né, as ferramentas que a gente usa para se comunicar. Enfim, vimos aí várias informações e a gente vai continuar falando, né, sobre essa temática, mas dessa vez a gente vai dar um foco aí nos impactos que traz para a vida moderna, certo? Então, antes da gente falar, a gente vai fazer um exercíciozinho, tá? A pró é vocês. Então, são situações aí que a gente vai imaginar, tá? Essas situações não são situações, né, que aconteceram aí na vida real comigo, mas a gente vai imaginar que está acontecendo comigo com vocês, tá bom? Então, a primeira situação. Um amigo seu mora, então, você vai imaginar essa situação agora com você, tá? Um amigo seu mora no Amazonas. O Amazonas é um estado do Brasil, tá? É um estado que é um pouco distante aí da Bahia, certo? Então, um amigo seu mora no Amazonas e você convidá-lo para o seu aniversário. Quais meios de comunicação mais eficazes que você pode utilizar aí para falar com o seu amigo, que mora em outro estado, que é longe de você, para fazer esse convite? Conta aí a pró. E aí? Então, a gente pode usar o quê? A gente pode usar o telefone, né? A gente pode usar aí os meios, né? Os aplicativos, né? A gente pode, o telefone, a gente pode tanto telefonar, como a gente pode usar aí aplicativos, né? De mensagem, para mandar mensagem, né? Telegram, o WhatsApp, a gente pode mandar e-mail, a gente pode escrever uma carta, certo? Então, a gente pode utilizar várias formas, né? Para se comunicar. Olha lá, telefone, carta, a gente pode mandar um e-mail. Imagine você tentando acompanhar um jogo de futebol em 1940 em São Paulo, como seria? E hoje, como você pode assistir esse jogo? Então, imagina lá você em 1940, tá? Tentando aí assistir, né? Um jogo. Então, como seria? Então, provavelmente, você teria que ir lá, né? No estádio que estivesse passando esse jogo para assistir, né? Porque, geralmente, antes aí da invenção da televisão, as pessoas iam assistir esse jogo ao vivo, tá? Hoje, a gente não precisa mais ir lá assistir o jogo, né? A não ser que a gente queira mesmo. Muitas vezes, a gente consegue assistir o jogo ali na televisão. Se não for no canal aberto, a gente consegue assistir aí nas TVs por assinatura, que tem os canais de esporte que transmitem também os jogos, tá? Até mesmo no YouTube, a gente encontra aí alguns vídeos de jogos antigos, antigos, não só de futebol, de vários esportes aí, tá bom? Então, olha lá, a gente consegue hoje assistir através, ó, da internet, da televisão, tá? Imagine como seria você tentando se comunicar com sua avó, que mora em outro estado, sem telefone, sem internet, sem WhatsApp. Então, como é que você faria para se comunicar com ela? Ela mora em outro estado e ela não tem acesso aí à internet, telefone ou WhatsApp, tá? Como é que você poderia se comunicar com sua avó? E aí? Então, a maneira mais eficaz nesse caso aí, né? É mandar uma carta, tá? Que também é uma forma da gente se comunicar, embora hoje seja mais comum, né? A carta aí é menos comum, é mais comum a gente utilizar mesmo o telefone, mas nesses casos, que a pessoa não tem telefone, não tem acesso à internet, a gente ainda pode utilizar a carta, tá? A carta não deixou de existir, ela só está sendo menos utilizada. Mas ainda existem as cartas, tá bom? Então, vamos resolver juntos. Seu amigo não levou a tarefa de casa, como você poderia ajudá-lo dispondo de internet? E se fosse em outros tempos que não havia internet? Então, seu amigo está sem a atividade de casa, ele quer fazer a atividade, ele está sem essa atividade. Como é que você faria hoje, nesse momento que você tem internet? Como é que você poderia ajudar seu amigo? Então, a gente pode, né? Utilizar ali o próprio WhatsApp, tirar uma foto da atividade, mandar para ele. Se for uma atividade no livro, a gente pode mandar uma mensagem ali ou telefonar, né? Falar ali as páginas do livro, certo? Mas, antigamente, quando a gente ainda não tinha internet, quando não tinha essa possibilidade de tirar foto e mandar para o WhatsApp, teria que ir mesmo lá na casa dele e levar a atividade. Então, vocês conseguiram perceber como os meios de comunicação facilitaram muito a nossa vida. Então, o meio de comunicação é muito bom, porque ele facilitou a nossa vida. Porque, muitas vezes, nessa situação aqui, ó, segundo ano de não ter a internet, você teria que ir na casa dele. Mas, aí você pode pensar, ó, pró, se eu não tivesse como ir na casa dele? E se ele morasse muito longe, eu não pudesse ir sozinho e não tivesse ninguém para me levar? Então, hoje você consegue resolver várias coisas através dos meios de comunicação, sem precisar nem sair de casa. Lembra que a Pró deu um exemplo, né? Da minha avó, que estava adoentada, precisou fazer exames, e ela fez um exame em casa, e depois eu consegui, né? Eu entrei em contato lá com o laboratório, tá? Usei um meio de comunicação, é que foi o WhatsApp, entrei em contato por WhatsApp, marquei o dia deles irem lá na minha casa, que ela estava na minha casa, para fazer o exame. E depois, por WhatsApp também, eu peguei o resultado do exame dela. Então, resolvei tudo, sem precisar sair de casa. Outra situação aí, tá? É o seguinte, lembram quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Vocês lembram disso? Quando os portugueses vieram para o Brasil, que eles encontraram os indígenas aqui? Lembra que a Pró já contou para vocês? A gente já viu essas questões em aulas passadas? Lembram disso? Então, quando os portugueses chegaram aqui, como eles ainda não conheciam os indígenas, eles escreveram cartas para mandar lá para o rei de Portugal. Lembra que a Pró falou que Portugal tinha um rei? Então, eles levaram, né? Mandaram essas cartas lá para o rei de Portugal. Só que como era que essas cartas chegavam lá, Pró, as cartas, né? Iam também de caravela. Do mesmo jeito que eles vieram para aqui de caravela, as cartas voltavam, né? De caravela. Só que demoravam muito tempo para chegar. As cartas chegavam com mais de um mês, dois meses, tá? Por que Pró demorava tanto tempo? Demorou tanto tempo para o rei saber, né? Que os portugueses chegaram em uma terra nova, que eles ainda não conheciam. Porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Se fosse hoje, precisava mandar uma carta e viajar durante tanto tempo ali no mar? Não, porque hoje a gente já tem o WhatsApp. A gente consegue mandar o WhatsApp para pessoas que foram morar fora do Brasil, que moram em outros países. A gente consegue mandar e-mail, certo? Se fosse hoje, né? Podia até tirar foto, mandar para mostrar como era o Brasil, tá? O que era que tinha aqui. Naquela época não tinha isso. Então, demorava muito tempo, tá? Principalmente porque era um outro país. Era muito distante, precisava viajar meses. Não tinha avião ainda, tá? Então, demorava meses aí navegando. Então, vocês entenderam que os meios de comunicação, eles têm um lado que é muito bom, porque facilitam demais a nossa vida, o dia a dia. Principalmente a gente que estuda, que trabalha. Então, eles são uma invenção maravilhosa para a gente, né? Então, a gente agora vai fazer uma retomada, tá? De alguns aspectos que a gente já viu aí sobre a questão da comunicação, tá? Nós já vimos aí nas aulas passadas sobre comunicação. Então, a comunicação teve seu início na época dos povos primitivos, quando os mesmos se comunicavam através de gestos, gritos e, principalmente, através das pinturas rupestres. Então, a comunicação começou lá na época dos povos primitivos, que são chamados também de homens das cavernas. E eles se comunicavam através de gritos, de gestos, até que começaram também a se comunicar através das pinturas rupestres. A palavra é um pouquinho difícil, né? Segundo ano, rupestres, tá? Então, eles começaram a fazer pinturas ali, né? Nas pedras. A gente viu, né? Alguns materiais na madeira, tá? Então, a comunicação já começou a partir daí. E a gente precisa compreender, segundo ano, algo que a gente não pode esquecer, é que quando a gente fala de comunicação, existem vários tipos de comunicação. Então, a comunicação não acontece só através do WhatsApp, tá? Eu conversando aqui na minha casa, com quem mora comigo, já é uma forma de eu me comunicar, tá? Então, essa é a imagem aí dos povos primitivos, tá? Com o passar do tempo, os povos egípcios criaram os papiros, que foi algo que veio antes do papel. Ele é um precursor. Precussor é algo que vem antes, tá? Do papel. Então, primeiro, foram criados os papiros, tá? E a gente até viu uma imagem do processo de criação, né? Do papiro, que também, assim como o papel, o papiro vem de uma planta, tá? E aí, criaram o papiro para fazer os registros deles. Eu vou mostrar para vocês aqui um registro egípcio, tá? Em um papiro, certo? Então, com a isenção do papel, uma forma de comunicação começou a ser muito utilizada aí durante anos, que foram as cartas. Então, os egípcios, eles criaram aí o papiro, porque eles queriam fazer os registros, né? Da deles, da cultura, né? Da civilização egípcia, tá? E com o passar dos anos, o papiro deu origem ao papel. Quando o papel, né? Foi criado, a principal, né? Durante muitos anos, a principal forma de comunicação utilizando o papel eram as cartas, tá? Essa é uma imagem, segundo o ano, do papiro. Papiro é toda essa parte aqui, bege, tá vendo? E aqui tem um registro do povo egípcio, o desenho, né? Tem umas crianças aqui brincando, certo? E aqui tá mostrando vários aspectos, nesse papiro, dos povos egípcios, né? O modo de vida que as crianças brincando, como eles se vestiam, né? Os acessórios, a própria arquitetura, como era o local que eles moravam, A gente consegue ver algumas imagens, então eles decoravam a casa, né? Com imagens, com algumas escritas, tá? Então, essa parte aqui, ó, toda essa parte bege aqui, que parece mesmo um papel, é um papiro, tá? Que eles criaram aí pra fazer registros, tá? E aqui são as cartas, né? Que começaram aí a ser bastante utilizadas com a invenção do papel, certo? Com o passar dos anos e com o avanço das tecnologias, vários meios de comunicação surgiram, entre eles, o rádio, televisão, telefone, o celular, a internet, aplicativos e outros meios de comunicação. Então, o meio de comunicação até então mais utilizado eram as cartas, e aí, então, a tecnologia foi avançando, tá? E aí começaram a surgir outros meios de comunicação, como a rádio, a televisão, o telefone, tá? Aí depois a gente teve uma revolução na telefonia, porque foi criado o celular. Por quê, pró? Porque os telefones, né, funcionam lá na tomada, né? Eu não sei se alguém tiver aí um telefone fixo em casa e precisa ligar na tomada. O celular não precisa ligar na tomada, então você poderia levar seu telefone para qualquer lugar. Então, foi uma revolução aí, né? A internet, os aplicativos e outros, né? Outros meios de comunicação, tá? Então, olha lá o diálogo. Alice, sabia que existem dois tipos de meios de comunicação? Lembra o sínfilo, eles podem ser individuais ou em massa. Então, a comunicação, os meios de comunicação individuais, né? São aqueles que você, que é limitado, a comunicação vai acontecer de maneira limitada entre pessoas ou entre grupos, por exemplo, se eu mando uma mensagem aqui, né, para uma colega da minha escola, uma pró que trabalha comigo na minha escola. Então, é uma comunicação individual, só entre nós duas. Ou, se lá na minha escola tem um grupo de alunos, também uma comunicação individual, limitada entre a professora e os alunos. Agora, em massa, a comunicação em massa já vai abranger milhares de pessoas, muitas pessoas. É o caso, por exemplo, dos programas de televisão, porque os programas de televisão são transmitidos, né? Vamos dar um exemplo aqui, Luciano Huck. Então, é um programa que é transmitido para milhares, milhões de pessoas no Brasil inteiro e, muitas vezes, até fora do Brasil, até fora do país. Então, é um meio de comunicação em massa, tá? Será que os meios de comunicação são seguros? Olha lá, Felipe perguntando. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Devemos ter cuidado. Então, lembra que a Pró falou que os meios de comunicação, eles são invenção, né? É muito boa, porque facilitaram a nossa vida? Poxa, eu queria brincar com a minha irmã, mas ela prefere jogar videogame. Pois é, devemos nos comunicar com quem está perto de nós. Então, os meios de comunicação também têm um lado que a gente precisa ter cuidado, tá? Porque a primeira, como falou aqui no diálogo, né? Entre Felipe e Alice. A gente não pode deixar de se comunicar também com as pessoas que estão ao nosso redor e ficar se comunicando, né? Só ali, através dos meios de comunicação. Quem está ao nosso redor, quem mora ali na nossa casa, também precisa da nossa atenção. Olha aqui, a irmã de Felipe não dava atenção a ele, não queria brincar com ele, porque só queria ficar ali no videogame, no celular. E a Pró trouxe até, ó, uma matéria aqui para falar com vocês, para vocês verem como nós, né, já estamos utilizando bastante aí os meios de comunicação. É uma matéria aí do G1, tá? Vendas de smartphones aumentam por desejo de atualização dos consumidores, tá? Então, fabricantes de smartphones venderam cerca de 340 milhões de unidades nos três primeiros meses do ano, do ano de 2021. Um aumento de 24%. Então, as pessoas estão cada vez mais comprando, né, adquirindo meio de comunicação, até porque elas querem, né, cada vez mais nós, nós queremos os meios de comunicação que são mais modernos. Então, é muito comum, por exemplo, a gente tem um celular, e sair um celular que tem uma tecnologia mais avançada, de repente tem mais memória, tá? Tem alguma coisa ali diferente, eu acho que vai ser melhor para mim, para eu me comunicar, e eu vou e troco de celular. Então, cada vez mais também os fabricantes estão fazendo meios de comunicação aí mais modernos, tá? E outra coisa também, que durante a pandemia aumentou muito o consumo aí dos meios de comunicação, porque muitas pessoas não estavam, né, saindo de casa, principalmente as pessoas aí do grupo de risco. Então, precisavam se comunicar aí, utilizando outros meios, né? Então, e quais são os riscos da internet pró? Vimos que a internet é uma importante ferramenta de comunicação, né? Será que ela oferece riscos? O que é que vocês acham? Então, a internet, ela é maravilhosa. A gente consegue fazer, ó, a gente consegue estudar, a gente consegue, né, fazer pesquisa, a gente consegue tudo que a gente quiser fazer de pesquisa. Eu hoje quero fazer um bolo, mas eu não sei como é que faz. A gente encontra a receita do bolo na internet. A gente encontra várias coisas, então isso é muito bom, tá? Mas será que ela é segura, totalmente segura? Ou não? O que é que vocês acham? E aí? Então, a internet, ó, pode oferecer riscos para crianças e adolescentes. Essa também é uma matéria aí do G1, que fala, né, que bullying nas redes sociais, vícios, né, nos jogos online, vídeos de desafios que podem até matar. Então, esse é um vídeo aí do Profissão Repórter, que mostra o risco, né, para crianças e adolescentes que acessam a internet. Então, a gente pode utilizar, só que a gente precisa utilizar com cuidado. Por que a Pro precisa utilizar com cuidado? Porque a internet, ela também oferece riscos, como bullying. A Pro até já falou aqui com vocês, a gente já teve uma aula de cyberbullying, que é o bullying virtual, tá? Vícios, então, a gente pode jogar online, mas a gente precisa, né, ter o horário certinho, a gente precisa saber que a gente tem outras atividades, além do jogo, outras atividades que a gente não vai usar o videogame, não vai usar o celular, não vai usar o computador, tá? Os próprios desafios que, às vezes, a internet manda as crianças, né? É muito comum essa questão aí dos desafios, que são desafios perigosos. Então, a internet, ela é muito boa, mas ela precisa ser utilizada com cuidado, tá bom? Bom, será que a internet ajuda ou atrapalha aí o desenvolvimento das crianças? Então, a Pro trouxe um vídeo, tá? alertando aí para os riscos da internet. Com o isolamento social, as crianças passaram a ficar mais tempo na frente das telas. Situação que pode abrir portas para pessoas mal intencionadas no mundo virtual. Uma campanha do governo federal chama a atenção das famílias para os riscos da exposição de crianças na internet. Sabrina está trabalhando em casa e transformou a sala em escritório para monitorar o filho que passa muito tempo conectado à internet e à TV. Tem canais que, às vezes, aparece o jogo, mas o áudio é muito agressivo, falando palavrão. Então, eu gosto de estar perto para ver o que ele... acompanhar o que ele está vendo, o que ele está escutando. Esse universo de possibilidades pode ser, sim, uma armadilha. Ninguém está livre, mas as crianças são as mais vulneráveis. Não é à toa que os riscos da exposição dos pequenos ao mundo virtual preocupam cada dia mais os pais, como a Sabrina, que a gente acabou de conhecer. E algumas práticas podem ajudar nessa batalha contra o mau uso da tecnologia. Adie ao máximo dar um smartphone para o seu filho. Celulares não são brinquedos. E, quando for a hora, definem conjunto as regras de utilização, como senhas compartilhadas e o tempo de uso do aparelho. Atividades sem tecnologia, como práticas esportivas e passeios, também ajudam a tirar o foco das telas. Essas e outras recomendações fazem parte de uma campanha de conscientização do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É a navegar numa boa. A iniciativa foca na prevenção de abusos e outras práticas nocivas ou criminosas no meio virtual. Nós esperamos que ela possa auxiliar no fortalecimento de vínculos familiares ao convocar os pais para acompanhar mais de perto o entorno dos seus próprios filhos. Ao mesmo tempo, ela pode fomentar um bom uso da tecnologia, um uso moderado, um uso inteligente. E aí, segundo ano, conseguiram perceber aí, deixa eu passar aqui a tela do vídeo, tá? Conseguiram perceber aí alguns riscos que a internet traz. Então, a gente precisa, principalmente, as crianças precisam ter alguns cuidados quando se fala de internet, tá? Mais uma vez, a internet, ela tem várias coisas muito legais, tá? Mas precisa ser utilizada com cuidado, tá? Esse vídeo fala ali de algumas coisas, né? Que podem acontecer ali na internet. Por exemplo, a mãe da criança falou que deixa até a criança usar, mas ela fica atenta, porque existem jogos que muitas vezes dizem que realmente são pensados para crianças, mas são jogos violentos, tá? São jogos aí que as pessoas estão falando, né? Xingando, falando palavrões. Então, como que um conteúdo desse pode ser um conteúdo para crianças, tá? Então, muitas vezes, nenhum adulto não gosta de estar ouvindo aquilo ali. Então, imagine, né, para criança. Então, tem que ter, né, cuidado. Então, a Pro trouxe aqui alguns cuidados que é necessário ter, né, na internet. E a Pro até trouxe lá no final, mas eu quero já falar aqui no início, tá? Porque algumas coisas aqui possam ser que as crianças ainda não saibam fazer. Então, peça sempre ajuda a um adulto. Toda vez que for para a internet, tá? Peça sempre ajuda a um adulto. Então, não compartilhe fotos e vídeos sem autorização. Então, muitas vezes, você vê lá uma foto de um coleguinha e vai compartilhar. Então, não pode, gente, compartilhar foto nem vídeo, né? Principalmente de outra pessoa sem autorização. Você que é criança, tem que ter cuidado, não compartilhar fotos suas nem vídeo sem autorização também do papai, da mamãe, do seu responsável. Observem que toda vez que a gente tem aqui, né, uma prática, que a gente faz alguma coisa aqui. A gente já fez várias coisas aqui, não foi? Diário, cartão postal, brinquedo. Toda vez que a gente faz, né, a pró fala, se você fizer na sua casa, pede ao papai e à mamãe para tirar uma foto sua e postar. Então, é com autorização dos pais, tá? Por que, pró? Porque alguém pode pegar ali a sua foto. Então, tem que ter cuidado, tá bom? Respeite o tempo de uso estabelecido pelos seus responsáveis. Então, é necessário vocês utilizarem a internet, tendo um tempo limite ali. Então, por quanto tempo eu posso ficar na internet, tá? Cuidado com as fake news, que são as notícias falsas. Se você não conhece a fonte, não sabe que aquilo ali realmente é verdade, não compartilhe, tá? Não mande aí para outras pessoas. Não converse com pessoas que você não conhece e não marque encontros e não aceite, tá? Então, vocês viram lá no vídeo, o pai vendo o filho conversar. Ó, é meu amigo da internet, ele marcou um encontro comigo porque ele quer me mostrar alguma coisa. Então, não marque encontros. Se você vê que tem alguém que você não conhece querendo conversar com você pela internet, não converse. Peça sempre, em todas as ocasiões, peça sempre ajuda de um adulto que você, né, ao seu pai, à sua mãe, até mesmo um adulto que você gosta muito, que você confia, tá? Não salve as suas senhas em computadores que não seja o seu. Então, por exemplo, foi na Lan House. Não salve a sua senha no computador da Lan House, porque alguém pode abrir lá seu e-mail, tá? Pode ter acesso aos seus dados, tá bom? Navegue somente por sites confiáveis. Os sites confiáveis, eles têm um cadeado, né? Lá na barra de endereço, eles têm um cadeado. Se você tiver dúvida, pede ajuda a um adulto. Então, tenha cuidado, tá? Com o uso da internet. Use, mas use com cuidado, tá? E aí, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Então, vocês já sabem, as recomendações que a PRO sempre deixa aqui no final, tá? Então, se ficou alguma dúvida sobre essa aula, você pode voltar lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, na playlist do segundo ano. Todas as aulas do ano letivo, né? Ficam salvas lá na playlist. E aí, você pode olhar lá, assistir a aula novamente, tá? Pra ver ali a parte que você ficou com dúvida ainda, que não conseguiu entender. Ou você pode perguntar ao seu professor, sua professora na escola, tirar as dúvidas também em casa, conversar com seus pais, trocar ideias aí com seus coleguinhas, tá? Na escola, tá bom? Um beijo, segundo ano. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.